A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos da Rádio Rio de Janeiro, vamos hoje encerrar o capítulo 11 da obra Evolução em Dois Mundos, que fala sobre a existência da alma. E hoje vamos entrar no subtítulo, que é Desencarnação do Espírito. Me perdoe. E ele fala para nós assim. Apenas aí, e ele no capítulo anterior, ele falou da histogênese espiritual e trouxe aquele exemplo belíssimo, belíssimo mesmo, do casulo. Ele trouxe para a gente da larva, nilfa e inseto adulto. E agora, ele vai trazer sobre a desencarnação do Espírito. Apenas aí, quando os acontecimentos da morte se realizam, é que a criatura humana desencarnada, plenamente renovada em si mesma, abandona o veículo carnal a que se jungia, contudo, muitas vezes intimamente aprisionada ao casulo dos seus pensamentos dominantes, quando não trabalhou para renovar-se nos recessos do espírito, passa a revelar-se em novo peso específico, segundo a densidade da vida mental em que se gradua, dispondo de novos elementos com que atender a própria alimentação. Então, vou dar uma paradinha nessa vírgula, embora a vírgula não se pare, tem que se parar no ponto final, mas eu vou parar na vírgula, para a gente pensar um pouquinho nesse fenômeno da desencarnação. E ele fala nos acontecimentos da morte, que pode ser a sensação da vida orgânica pelo esgotamento natural ou através da doença. Então, a partir daí, o espírito não tem condições de ficar no corpo. Mas ele fala numa questão plenamente renovada em si mesma. E aqui é que eu acho que vai parar, a gente tem que parar para pensar. Será que o meu processo encarnatório está servindo para a minha renovação? Hoje está servindo apenas para eu fixar velhos hábitos, velhos costumes, coisas que eu já, ao longo das outras encarnações, desenvolvi, aprendi, fixei, e nessa eu estou repetindo. Situações positivas, tudo bem. Mas sabe o que é as situações negativas? Os velhos ódios, vamos pensar assim. Muitas vezes, ao longo de muitas encarnações, a gente aprendeu aquela regra, bateu, levou. Bateu, levou. Comigo é assim. E aí a gente volta nessa encarnação repetindo essas situações. Sabe aquelas questões das brigas, dos ódios, das dificuldades de família? Que muitas vezes, ao longo de várias encarnações, a gente gravou aquilo. É do meu clã, é da minha família, aquele amor egoísta. Aquele amor egoísta lá da Idade da Pedra, em que tinha a minha tribo, meu pedacinho, tudo isso. E aí agora eu reencarno, e começo a repetir isso. Meus amigos, coisas que aconteceram há 30 anos, já aconteceu, gente, já passou. Por que é que eu vou carregar esse lixo ao longo da encarnação, e vou continuar com ele ao longo da minha vida espiritual? Percebemos, amigos, como é que a gente, muitas vezes, não consegue ter essa renovação, que é o grande objetivo da reencarnação. Nos lembramos da outra obra de André Luiz, No Mundo Maior, em que Caldeirar, o instrutor, ele explica sobre a casa mental. Esse compartimento de três antares, em que eu tenho o porão, eu tenho a área social, eu tenho o sótão. E ele vai colocando o porão, o subconsciente, a área social como consciente, e o sótão como o superconsciente. E ele diz que no subconsciente, no porão, é a área do automatismo, em que estão os hábitos, tudo aquilo que já foi aprendido. Na área social, é o momento presente, e o superconsciente, o sótão, é o momento futuro. E é muito linda a explicação que ele dá. Porque, na verdade, no subconsciente, no sótão, no porão, desculpa, no porão, o que a gente encontra num porão da casa da gente? Tem muita coisa guardada. E a gente não tem que fazer uma limpeza no porão, vez por outra. Porque muitos elementos ali, já perderam a validade. Já não tem utilidade nenhuma na vida presente. Estão mofados, empoeirados, então tem que jogar fora aquilo. Muitas outras questões, eu vou descobrir, eu nem sabia que tinha isso, olha só, eu ia até comprar, eu deixei de realizar isso, ou aquilo, ou aquilo outro, porque não tinha. Olha agora, eu descobri que tem. E aí eu tiro uma poeirinha, quer dizer, atualizo, né? E vou usar aquilo como uma preciosidade na vida presente. E aí nós temos que pensar nessas questões, na área do nosso sentimento, pensamento e comportamento. tem situações que a gente pode atualizar e aproveitar. Porque o tempo presente, a área social, é a área do trabalho e da renovação. mas tem coisas que a gente tem que jogar fora, não tem mais validade. Sabe aqueles orgulhos de família? Gente, já passou isso, já passou. Sabe aqueles ódios que se guardavam de geração em geração? Já passou, gente. Eu costumo pensar assim, aquela ofensa, aquele episódio que foi há 30 anos atrás, já passou. Eu sobrevivi àquilo tudo. Por que é que eu vou guardar isso? Aquelas ideias fixas, aqueles pensamentos doentinhos de não sei quanto tempo atrás, já passou, já perdeu a validade. Eu tenho que começar a ter uma lucidez em relação a essa minha vida presente para eu viver o presente. Com metas futuras, que aí é o plano do superconsciente lá no sótão. Eu tenho que ter planejamentos para o futuro. Mas se eu ficar só pensando no futuro, eu descuido do presente. Percebemos? Então, Calderaro fala, nesse trânsito, que está sendo muito bom, quantas situações que nós trazemos acumuladas do passado e que nos prejudicam tanto. Hábitos antigos e que não permitem que eu me atualize. Não permite que eu me dê uma chance de ser feliz de novo. Sabemos dos profissionais da psicologia que ajudam muito nessas situações. certos conceitos, preconceitos, rejeições, situações de dificuldade, de adaptação, que aconteceu no passado. Agora é um novo tempo. Agora é um novo momento que compete a gente viver como filho de Deus. Esse é o presente. quando ele fala a criatura humana plenamente renovada em si mesmo é o auge, é o ápice da proposta reencarnatória. A gente reencarna, aproveitar o máximo para a nossa renovação. aproveitar o máximo para adquirir elementos novos, explorar, conhecer, estudar, experimentar as novidades boas que se nos apresentam. É a renovação mental. E aí a gente vai largar esse corpinho. Mas às vezes ele fala com tudo e a condição adversativa. E muitas vezes eu estou aprisionada ao casulo dos pensamentos dominantes quando eu não trabalhei para a renovação. Então no recesso da minha alma eu levo aquelas questões todas que eu não renovei. A gente lembra aquela canção Lili? Lili e os bonecos que falam o que passou, passou. O que passou, passou. Vamos aproveitar e conservar essas coisas novas. E aproveitar as coisas antigas naquilo que elas têm de bom de suporte. Porque com certeza nós trazemos na nossa bagagem muita coisa útil. O gosto pelo trabalho, a alegria de viver, o companheirismo, a lei de Deus está aí. Isso faz até com que nós acatemos a ideia espírita. Acatemos. Se hoje a gente abraça a ideia espírita, se hoje a gente consegue abraçar o evangelho de Jesus, os ideais da fraternidade, é porque temos esse conteúdo bom. Porque quantos companheiros não conseguem? Não conseguem ser fraternos, não conseguem entender Deus como pai, não conseguem encontrar o próximo como irmão. Então, vamos aproveitar esses elementos bons para quê? Para trabalharmos o perdão, para trabalharmos a tolerância, para trabalharmos a vida nova, o aproveitamento do tempo. Necessitamos disso. Porque, senão, eu começo a ter esse peso específico, e aí ele fala do peso específico, que a gente sempre tem. O perispírito é matéria, então ele vai carregar esse peso. Mas, segundo, a densidade da vida mental em que a gente se graduou. então, se eu busquei uma leveza, o que é leveza? É limpar o porão, meus queridos. É tirar aquilo que já está empoeirado, que não tem utilidade, que está mofado, que está enferrujado, vamos tirar. E é muito lindo isso, porque, assim, só entra coisa nova quando eu abro espaço. Também eu posso colocar algumas questões da vida atual no porão. Situações que muitas vezes não vai dar para resolver agora, coloca lá no porão, mas num cantinho organizado. A gente pode fazer isso, porque não vai dar tempo também de numa encarnação eu resolver todas as minhas questões. Não vai dar tempo para isso. Então, muitas vezes eu vou trabalhando aquilo que é possível dentro do meu esforço, do meu trabalho, da minha possibilidade, para quê? Para criar elementos em mim para no futuro, quando eu observar aquela questão do porão, eu vou ter um novo olhar, o olhar da experiência, o olhar da renovação. E ele, então, ele coloca, eu vou dispor na vida espiritual de novos elementos para atender a própria alimentação, e aí ele vai trazer a equivalência com a borboleta, quando sai da crisálida, que tem as trombas, as trompas, para a sucção. E aqui ele fala trompas fluídico-magnéticas de sucção, embora sem perder de modo algum o aparelho bucal que nos é característico. E é muito interessante isso, meus amigos, porque a respiração é uma forma imprescindível de alimentação. E os orientais falam até do prana, né? Esse recurso em que eu posso me alimentar, me nutrir, e é muito interessante que é a, vamos dizer assim, a respiração mexendo com essa nossa estrutura cerebral, ela nos alimenta também, ela nos fortalece, ela nos ajuda, até muitas vezes a vencer o cansaço, a vencer um momento de ansiedade, essa respiração consciente, ela vai nos ajudando muito. Mas ele fala que essas trompas ou antenas de matéria sutil estão patentes nas criaturas encarnadas, que se expressam aonde? Na aura comum. É esse campo eletromagnético, esse campo energético que é de atração. A gente atrai de acordo com essa nossa qualificação. Bem, amigos, estamos nós aqui pelas ondas amadíssimas da Rádio Rio de Janeiro no programa Estudo das Obras de André Luiz. Nesse momento estamos estudando Evolução em Dois Mundos que ele transmite através de dois médiuns, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. No capítulo 11 que ele fala da existência da alma. Estamos hoje encerrando esse capítulo. Estamos lendo sobre o subtítulo Desencarnação do Espírito. E ele então vai falando dessas trombas, trompas ou antenas simbolizadas na nossa psicosfera, nos quais que é a nossa aura comum como radículas alongadas de essência dinâmica exteriorizando as radiações específicas. Trompas ou antenas essas pelas quais assimilamos ou repelimos as emanações das coisas e dos seres que nos cercam. Tanto quanto as irradiações de nós mesmos uns para com os outros. E aí é essa questão que Kardec fala lá no livro dos médiuns na sua nota acerca das simpatias e antipatias terrenas. Ele nos fala do magnetismo e a gente sempre repete isso quando ele diz há entre as criaturas ligações que por enquanto desconheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência que só mais tarde compreendereis melhor. E por que é que a gente fala um tanto acerca disto ou a gente fala muito? Para começarmos a pensar quais são as forças que nós estamos atraindo na nossa vida comum. São forças de tolerância de bom ânimo de alegria de viver de bondade de elevação ou não? E aí como é que eu posso analisar isso? Eu posso analisar com a a frequência dos nossos pensamentos dos meus sentimentos da nossa ação eu tenho boa vontade ou eu tenho má vontade? Eu tenho bom ânimo ou eu vivo com um ânimo abatido? E aí eu começo a perceber e as pessoas que me cercam como é que elas são? porque essa qualidade nossa é que vai determinar o móvel da nossa atração o móvel da minha relação com o outro no outro dia eu analisava acerca da questão da irritação por que que eu estou irritada? Por que que é? E descobri por que que eu estava irritada e aí a partir daí eu fui analisando direitinho gente é certinho as pessoas que naquele momento eu estava atraindo muito interessante pessoas inconformadas reclamonas queixosas eu percebo que na minha vida essa não é a minha a minha tônica não é assim que eu vivo e aí no instantinho a gente começa a resolver essas questões internas o que a gente não consegue sozinho a gente faz através da oração a gente perde os amigos espirituais a gente evoca aqueles companheiros responsáveis pelo nosso processo encarnatório e vida que segue é muito interessante gente quando a gente identifica e quer resolver a ajuda é imediata porque eram por questões internas não eram situações externas não era nada exterior e aí a partir daí a coisa foi mudando muito interessante até o contato com as pessoas a relação com as pessoas mesmo aquelas queixosas mudou mudou quer dizer o nível da irradiação a chamada aura o campo eletromagnético graças a Deus ele é mutável e graças a Deus nós estamos aprendendo com a doutrina espírita como mudar uma pessoa chegou e falou assim interessante eu estou com uma preguiça de ler e não é não é pessoa do movimento espírita não é gente de vida acadêmica mesmo eu falei olha só fulano você é assim não não sou não você está passando algum problema de saúde não até fui ver não estou não então tem alguma coisa aí eu sugeri assim ó vamos tentar oração assim Deus eu não sou muito disso não mas vamos tentar vamos tentar oração para essa questão que é o seu programa de vida a sua vida profissional a leitura aí eu até brinquei dá uma chance aqui pra amiga e aí falei com ela e até escrevi digitei essa oração assim direcionada tentando resolver isso que está tendo um problema na vida dela olha meus queridos não deu três dias ela falou assim sua bruxa sua bruxa aquilo que você falou deu certinho olha já li e aí é gente com velocidade de leitura já li isso aquilo 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 outro e está tudo normal estou tudo bem obrigada e a gente é amigo e se gosta mesmo então observa só mudou o campo quando mudou o campo aqueles seres aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que tem a preguiça da leitura se afastaram dela e vieram aqueles outros que são os companheiros habituais que são aqueles que gostam da leitura do estudo da boa escrita da boa palavra bem e aí André Luiz ele encerra esse capítulo que fala sobre a existência da alma no sub-item titulado Continuação da existência metamorfoseada e vamos pensar sempre que ele está falando comparando com a questão da larva com a questão da borboleta da crisálida não é isso? metamorfoseada pois não obstante o fenômeno da desencarnação a personalidade humana continua além túmulo o estágio educativo que iniciou no berço sem perder a própria identidade somando consigo as experiências da vida carnal da desencarnação e da metamorfose no plano extrafísico então olha só experiência da vida carnal casulo da desencarnação é aquele período que a criatura fica meio a crisálida a borboleta está lá paradinha vivendo ou se envolvendo com a saliva formando a seda e nós com os pensamentos nossos rodilhados ali e depois a metamorfose essa transformação que a desencarnação na verdade é a saída é quando eu começo a me adaptar à vida espiritual é como eu começo a viver essa vida espiritual perceberemos desse modo que a existência da criatura na reencarnação substancializa-se não apenas na terra olha que interessante né onde atende a plantação de sentimentos palavras atitudes e ações com que se caracteriza mas também no mundo espiritual onde incorpora a si mesma a colheita da sementeira praticada no campo físico pelo desdobramento do aprendizado com que entesoura as experiências necessárias a sublime ascensão a que se destina então gente a nossa existência né na reencarnação não é só na terra por quê? tudo aquilo que eu acumulei tudo aquilo de que eu me liberei tudo aquilo que eu renovei tudo aquilo que eu aproveitei vai me ajudar na adaptação à vida espiritual tal como a borboleta é o que vai me dar cor é o que vai me dar mobilidade é o que vai me dar atividade é o que vai permitir que eu voe mais ou menos longa na vida espiritual é o que vai dar o meu peso específico então meus amigos que a gente possa pensar um tanto nessas questões então amigos um momento de aproveitamento né e é muito interessante que nas borboletas né cada uma tem a sua coloração cada uma tem o seu a sua beleza né e é interessante que até as asas não são exatamente iguais então que a gente consiga se aceitar na singularidade que a gente consiga se aceitar no rumo que a gente vai tomando em direção em direção a luz em direção ao amor em direção a essa beleza né com certeza a gente agradece muito muito mesmo porque esse capítulo que é o capítulo 11 que a André Luiz intitulou sobre a existência da alma foi recebida pelo médium Valdo Vieira em Uberaba no dia 5 de março de 1958 então que nesse momento a gente possa enviar também ao nosso querido médium né Valdo Vieira nesse momento que ele prestou esse serviço à doutrina espírita nossas vibrações de paz nossas vibrações de gratidão pela possibilidade que todos nós estamos tendo de pensar a vida não sobre o ponto de vista simplesmente raso e material mas pensar a vida no ponto de vista da evolução e entender que essa evolução ela não se dá apenas no mundo físico nem apenas no mundo espiritual é a evolução em dois mundos muita paz a Rádio Rio de Janeiro apresentou programa estudo das obras de André Luiz e e e e e